Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Jogadora do TIT, Tribunal de Postos e Tascas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 28 de outubro de 2022. Vamos analisar inicialmente o processo de número 41, 42, 913. Trata-se de um recurso ordinário, interposto pela Tereus Açúcar e Energia Brasil, Sociedade Anônima. Eu sou o relator desse processo. Há pedido de sustentação oral. A patrona da empresa está presente para realizá-la. Então, eu vou ler. São duas acusações. Eu vou ler as acusações e depois, então, eu abro a palavra para que a patrona possa fazer a sustentação. A primeira infração é de acreditar-se indevidamente, indevida e extemporaneamente, de valores a título de ressarcimento de CMSST, lançados em conta gráfica, na GIA, sem amparo na legislação de CMS, no montante de 1 milhão e 500 mil, entre os meses de junho a dezembro de 2016, nas datas especificadas do demonstrativo denominado anexo 1. E o item 2, deixar de proceder ao estorno decreto de CMS, no montante de 200 mil reais, no período de janeiro a junho de 2016, nas datas e valores indicados no demonstrativo denominado anexo 2, decorrente de aquisição de mercadoria, que, no caso, é o óleo, diesel e combustível, para fim de industrialização, que vier a ser consumida no próprio estabelecimento em atividades alheias à produção, conforme se comprova pelos documentos anexados. Com relação ao item 1, deixa eu só explicar uma coisa aqui, até para que a patrona possa economizar tempo da sua exposição. O que se cobra no item 1, o contribuinte, no momento correto, ele fez a apropriação, ele recebeu óleo diesel direto da distribuidora, e no momento do recebimento, ele fez a compensação lá, e aí, se eu estiver equivocado, depois a doutora Isabela pode me corrigir, em relação aos fatos, mas no momento oportuno, certo, correto, ele fez a apropriação da restituição do ICMSST na sua operação. Posteriormente, e aí, por isso, extemporaneamente, ele se acreditou de um outro valor, porque, no primeiro momento, ele teria se apropriado com base no, tomando por base o valor da operação com o, da distribuidora, são dois preços, considerados, uma é da distribuidora, a operação da distribuidora, outra é o preço final do consumidor. Então, no primeiro momento, ela teria se acreditado desse valor, tomando por base o valor da operação da distribuidora, e no segundo momento, ela se acreditou de uma diferença que é relativa a essa diferença de valor de preço, entre esse valor da distribuidora e o valor médio ao consumidor final. Então, na verdade, depois, eu peço que a doutora Isabela só confirme os fatos, se é essa questão, ou se ela não tomou nenhum crédito, inicialmente, todo o crédito foi extemporâneo, depois, isso como base. O fato é que a discussão que se trava aqui é a apropriação entre essa diferença de preço, entre o valor da operação efetivamente, da distribuidora para ela, e o valor médio ao consumidor final. Então, o fisco reconhece esse primeiro crédito, sem nenhum problema, mas não reconhece essa diferença do imposto, desse ressarcimento relativo a essa diferença de preço entre o preço do consumidor final e o valor da operação. Então, essa é a discussão. Com relação ao item 1. Com relação ao item 2, é aquela clássica discussão que esses processos, via de regra, tem, que é algumas atividades que o fisco não considera atividade fim do contribuinte e glosa o crédito relativo àquela parcela utilizada. Aqui, especificamente, é exatamente essa discussão com relação à conservação de estradas e coisas do tipo. Eu convido, então, a doutora Isabela de Magalhães Castro Pacífico, patrona da Tereus, a realizar a explicação oral. Doutora Isabela, a senhora fica à vontade, a senhora tem 15 minutos. Muito obrigada, presidente, pelo relatório. Bom dia a todos novamente. Bom, acho que eu vou falar do item 1 enquanto eu estiver falando e fazendo a sustentação. Acho que é melhor começar pelas preliminares e depois a gente entra no mérito desse item. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Tereus contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente o alto de infração, que basicamente se divide em dois itens. o item 1 já bem relatado que trata de acreditamento supostamente indevido extemporâneo do CMS-ST e da falta de estorno de crédito do CMS na aquisição de óleo diesel para fins de industrialização que foi utilizado pela Tereus na sua atividade, mas que no entendimento da fiscalização teria sido utilizado em atividades supostamente alheias, em máquinas e equipamentos não diretamente vinculados à sua atividade. preliminamente o que expôs a recorrente foi que o alto de infração não veio acompanhado de termos circunstanciados do trabalho fiscal, ele vem apenas com algumas notas explicativas que constam as folhas 8 e nessas notas explicativas ele faz referência a um outro alto de infração. Então pode-se ver que ele faz referência ao alto 4141860 dígito 8 que não é o alto do qual estamos tratando aqui. Então pede-se a nulidade da autuação por haver um claro certeamento de direitos de defesa tanto por não ter o detalhamento do que teria causado essa autuação como pela menção à alta de infração completamente diverso e alheio ao caso presente. Ainda pede-se ainda em sede de preliminar é alexia ao erro de capitulação com relação ao item 1 porque o item 87 que foi mencionado desculpa o artigo 87 do regulamento que foi mencionado neste item ele trata da hipótese de regime periódico de apuração do imposto e não de acreditamento indevido esse temporário do CMSST então aponta-se aqui um erro de capitulação e também uma unidade desse item do alto. E ainda por fim em sede de preliminar requer-se reconhecimento da decadência com relação ao período de janeiro a março de 2016 aplicando-se aqui o artigo 150 parágrafo 4 do CTN já que a lavratura do alto ocorreu apenas em 15 de junho de 2021 e nesse caso não há falta de pagamento não há ausência de pagamento então não há que se falar na aplicação do artigo 173 inciso 1 como restou determinada decisão de primeira instância. E agora tratando do mérito com relação ao MITEM-1 na realidade o que restou glosado pela fiscalização foi o ressarcimento da parcela de CMSST que foi retido a título de substituição tributária em nome da companhia mas como ela utilizou esse óleo de visão integralmente na sua atividade na verdade ela encerrou a cadeia da substituição tributária nesse ponto então no entendimento da recorrente ela tinha direito não só ao acreditamento do óleo diesel referente ao ICMS próprio como também ao ressarcimento da parcela do ICMS de substituição tributária por não ter acontecido na verdade o fato gerador presumido do ICMSST então seguindo a linha do que foi decidido pelo STF em sede de recuperação geral de que é devida a restituição da diferença do imposto pago antecipadamente no regime de ST quando for apurada justamente essa diferença da base de cálculo presumida da base de cálculo real então a companhia entende que ela tinha direito a esse ressarcimento então não é um acreditamento por e simples na verdade foi um ressarcimento em conta gráfica desse valor que não chegou a ser concretizado do fato gerador mas sim a explicação do presidente está correta com relação ao entendimento dessa diferença que teria sido lançada temporaneamente mas no entendimento a recorrente diverge de entendimento da fiscalização no sentido de que ela de fato tinha direito a esse ressarcimento aplicando aqui o artigo 272 do regulamento e por fim aí então pede-se nesse ponto o cancelamento do item 1 por se entender que havia o direito desse ressarcimento que foi feito em conta gráfica e com relação ao item 2 também já brevemente mencionado ele trata do do creditamento do ICMS também desse óleo diesel adquirido pela companhia utilizado em veículos e máquinas que são essenciais principalmente para a atividade agrícola porque é uma agroindústria então é muito importante segregar as duas etapas de produção da recorrente e aqui principalmente a gente leva em consideração a decisão normalmente vacate número 1 de 2001 que fala que deve ser considerado como insumo o combustível utilizado para o assinamento de toda e qualquer máquina equipamento ou aparelho utilizado na produção rural ou na industrialização e aqui no caso o que acontece a fiscalização entende vou dar um exemplo os equipamentos e máquinas que são necessários para a manutenção das vias de acesso na lavoura no entendimento da fiscalização essas máquinas seriam alheias à atividade da companhia mas o que restou demonstrado aqui inclusive por meio de laudo técnico elaborado é que sem essas máquinas a atividade agrícola simplesmente não pode acontecer então também por exemplo os caminhões que são utilizados para contenção de incêndios na lavoura que são os pequenos incêndios os inícios de incêndio também no entendimento da fiscalização seriam alheios mas aqui também se comprova que não especificamente para a atividade da lavoura da cana-de-açúcar você tem que ter essa contenção de incêndio senão você corre o risco de simplesmente perder toda uma safra se tiver um incêndio de proporções muito grandes e da mesma forma que por exemplo os caminhões comboios que são utilizados para abastecer as máquinas que não podem ficar ser retiradas toda hora da lavoura elas trabalham 24 horas por dia e elas precisam ser abastecidas para continuar funcionando não faz o menor sentido como entende a fiscalização que essas máquinas pudessem ser retiradas e deslocadas até um outro local são assim esses caminhões comboios claramente eles são essenciais eles não são alheios à atividade da recorrente então esses são alguns exemplos a gente tem também as retroescavadeiras outros caminhões que são utilizados na lavoura que são máquinas que assim o laudo apresentado ele traz detalhadamente todas as etapas de produção agrícola e industrial da recorrente e ele mesmo faz essa correspondência entre as etapas e as máquinas justamente para demonstrar o entendimento da fiscalização que acaba sendo um entendimento um pouco simplório da atividade da recorrente e não leva em consideração as nuances da atividade agroindustrial e do que de fato é necessário para que se conclua a produção de açúcar e energia nesse caso então inclusive eu gostaria de mencionar uma decisão da semana passada da segunda câmara que foi justamente nesse sentido a decisão na verdade em primeira instância já havia sido cancelado esse mesmo item do alto de infração idêntico a esse que nós estamos falando aqui e aí agora na segunda câmara na semana passada manteve essa decisão de primeira instância justamente confirmando o entendimento da recorrente de que ela tinha direito ao acreditamento de óleo diesel utilizado nessas máquinas e nesses equipamentos então pede-se também o cancelamento do item 2 e por fim pede-se o reconhecimento da indevida atualização da fase de cálculo das multas aplicadas e a redução dos juros limitando-se a selic considerando a revisão da súmula 10 desse crédito tribunal muito obrigada Obrigado doutora Isabela pelos crescimentos pela objetividade da acentuação oral com as questões que eu tinha já foram resolvidas na sua intervenção então não tem nenhuma pergunta pergunta aos demais membros da câmara se alguém tem algum questionamento para a patrona Presidente apenas para esclarecer o item 1 o que se questiona é a legitimidade do crédito ou a forma de sua apropriação a legitimidade na verdade a discussão vai ser só de direito você tem a argumentação do fisco é se eu não tinha que pegar aqui o processo só um minuto em fora só aqui olha aqui uma eu verifiquei que a gente não tem relatório circunstanciado mas por outro lado também se a patrona puder esclarecer é esse crédito aqui que foi tomado eles chegaram a utilizar a CATE 42 a 158 ou a 1799 que estava vigente à época é doutor já quiser na verdade doutora Galdiris não essa nem até onde eu estudei o processo nem se entra nessa discussão né que a questão é ele o fisco o fisco é o seguinte olha o direito do contribuinte a esse assentimento ele está baseado no artigo 272 do RICNES né que fala o seguinte olha aquele que recebe calcula aplica a líquida sobre sobre a base de cálculo da operação própria do remetente né então esse então esse é o crédito que o fisco está está aceitando né ou seja 12% sobre o valor da operação efetiva entre a distribuidora e a autuada né e a autuada ela entende que não ela entende que o o que que essa diferença né que está sendo então 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 essa operação tem uma base de cálculo 100 né agora o preço médio de venda ao consumidor final né por exemplo 150 né então o que ela está o que ela está fazendo é tomando o se acreditando dessa diferença entre o 100 né o o o o ST relativo a essa diferença entre 100 e 150 né então é por isso que é uma questão de direitos né então assim não há uma discussão sobre a forma de apropriação se correto ou se não tal a discussão é exatamente essa olha o o o direito dela que o físico reconhece é com base 272 do Rikens e e ela fala não o meu direito é com base no 269 do Rikens então essa é a grande discussão que a gente vai discutir aqui em algum momento então na verdade são só de direito então se a doutora Isabela quiser complementar alguma coisa também esteja a vontade doutora de fato essa discussão né o entendimento da recorrente embora não existe uma previsão expressa no regulamento estabelecendo exatamente como se daria esse ressarcimento seguindo a linha do que restou decidido pelo STF em repercussão geral ela entende que ela tem direito ao ressarcimento dessa diferença justamente por ter dado por ter aqui interrompido a cadeia da instituição tributária e não ter se realizado o fato gerador no valor em que foi recolhido o ICMS ST pelo distribuidor está bem eu não cheguei a analisar todo o caso estava aqui estudando enquanto a instituição oral mas a princípio me parece que a questão do direito não seria muito questionável até mesmo porque o 66 inciso 2b que é colocado na impugnação aqui e no recurso ordinário ele tem sim regulamentação do estado de São Paulo ele foi regulamentado pela portaria Cato 6 depois pela portaria Cato 14 2018 temos 3 portarias Cato depois dela todas trazendo a forma de aproveitamento desse crédito mas enfim presidente eu analisei de uma forma muito especial o fato de não ter relatório circunstanciado não nos ajuda muito nesse sentido mas eu verifiquei que tanto no recurso ordinário como inclusive na própria manifestação de julgamento de primeiro de delegacia de primeira instância essas modalidades de apropriação elas foram suscitadas e a base aqui utilizada de racional dessa diferença ela tem regulamento no estado de São Paulo sim mas enfim de fato aguardar o voto da presidência e analisar o melhor caso só queria tirar essa dúvida mesmo com a patrona e aproveitar a solicitação oral perfeito obrigado Claudelize mais alguém tem um questionamento bom se não há agradeço mais uma vez a Isabela pela participação pela solicitação oral e o processo retorna então em pauta oportunamente quando eu preparar o voto certo muito obrigada a todos bom dia bom dia doutora Raquel a senhora quer apresentar o seu voto primeiro muito bem então dando continuidade a sessão vamos analisar o processo 41 25 956 trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário em que é autuado J. Dioniso Veículos Limitada a relatora desse processo é a doutora Raquel Arumi I. UAS e eu passo a palavra a ela para que ela apresente não há pedido de sentação oral então eu passo a palavra a doutora Raquel para que ela apresente o caso para nós doutora Raquel fique à vontade bom dia bom dia a todos novamente eu vou fazer aqui a leitura do relatório presidente trata-se de autos de infração lavrado sob oito acusações fiscais que estão aqui abaixo resumidas o item 1 é desrespeito ao não pagamento do ICMS nos períodos de janeiro de 16 a outubro de 17 item 2 não pagamento do ICMS nos períodos de fevereiro de 16 a dezembro de 16 e de janeiro de 17 a dezembro de 17 de coente de operações de entrada ou saída de mercadorias tributadas apurado por meio de levantamento fiscal com fundamento no artigo 159 e 159 do regulamento item 3 apurou-se por meio de levantamento fiscal com fundamento no artigo 159 e 159 do regulamento diferença nas operações de saída de mercadorias relativamente aos períodos de fevereiro de 16 a dezembro de 16 e de janeiro de 17 a dezembro de 17 item 4 deixou de pagar o ICMS no período de janeiro de 16 a dezembro de 17 por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo de notas fiscais emitidas com diferença no valor do ICMS referente a operações tributadas como não tributadas ou isentas operações com erro na aplicação de alíquota e operações com erro na determinação da base de cálculo item 5 deixou de escriturar entre janeiro de 16 a dezembro de 17 no livro registro de entradas as notas fiscais relacionadas no demonstrativo de notas fiscais de entradas não escrituradas item 6 deixou de escriturar entre janeiro de 17 a dezembro de 17 no seu livro registro de entradas as notas fiscais relacionadas no demonstrativo de notas fiscais e entradas não escrituradas item 7 Efetou entre janeiro de 16 a dezembro de 17 A emissão de documentos fiscais Sem a identificação do CFOP correto E tem oito Falta de estorno de crédito Entre março de 16 a setembro de 17 Devidamente intimado O contribuinte apresentou defesa e juntou documentos A douta DTJ julgou parcialmente procedente o alto Reduziu o valor do ICMS e da multa Em razão de duplicidade da autuação do item 1 Com o alto 4-125-5720 Excluiu a nota fiscal do sub-item 5.1 Que não deveria ter constado do livro de entradas Por ser referente à aquisição de serviços afetos ao ISS E excluiu a nota fiscal Notas fiscais do sub-item 5.9 Que não deveriam constar no livro Registro de entradas por terem natureza de saída Em que pese constar a identificação de CFOP de entradas Houve recurso de ofício e o contribuinte interpôs recursos ordinário Objecionando a reforma parcial da decisão de primeira instância A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário E requeriu o não provimento de ambos os recursos Este é em síntese o relatório, passo ao voto Os recursos interpostos são tempestivos Preenchem os demais requisitos de admissibilidade E por isso conheço do recurso de ofício E conheço parcialmente do recurso ordinário Nos termos a seguir expostos Passo a apreciar os recursos individualmente Recurso de ofício O jogador monocrático cancelou corretamente o item 1 Cujas materialidades já constam do lançamento O alto de infração 4, 125, 572, 0 Assim, não há como subsistir lançamentos em duplicidade O motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida neste aspecto No tocante ao cancelamento do item 5.1 A decisão recorrida não merece reparo Pois a nota fiscal 519-888 Disse respeito à aquisição de serviços de informática Tributado exclusivamente pelo ISS De modo que o valor do documento de 8.675,10 Foi corretamente excluído do item 5.1 Por fim, no que tange a exclusão das notas fiscais Do sub-item 5.9, quais sejam 117-271 a 117-289 De folhas 8.761 a 8.776 São notas fiscais emitidas pelo recorrido Que não deveriam constar do livro de registro de entradas Por terem natureza de saída São notas de devolução Em que pese a identificação de COFOP Ter sido incorretamente indicado Como sendo de entradas Diante da assertividade da decisão recorrida neste aspecto Conheço do recurso de ofício e nego de provimento Passo então ao recurso ordinário O item 2 diz respeito ao não pagamento de CMS No multante de R$ 113.189,50 Nos períodos de fevereiro de 16 a dezembro de 16 E de janeiro de 17 a dezembro de 17 Decorrente de operações de entrada Ou saída de mercadorias tributadas Apurado por meio de levantamento fiscal Com fundamento no artigo 509 Dos artigos 509 e 509-A do regulamento O recorrente alegre em sua defesa Que as diferenças de entrada Não deveriam ser tributadas Em virtude de que as mercadorias Terem se submetidas ao recolhimento antecipado Por ICMSST O argumento do recorrente não pode ser acolhido Tendo em vista que as divergências Apuradas por levantamento fiscal São consideradas como decorrentes de operação tributada Nos termos do parágrafo 3º Do artigo 74 da lei 6.374 de 89 Dos artigos 509 e 509-A do regulamento Abaixo de transcritos E aí eu transcrivo os artigos Os dispositivos supratranscritos Determinam que o levantamento fiscal Pode ser executado com base Em qualquer meio indiciário Assim como presumem-se Como a missão de operações tributáveis As várias hipóteses elencadas No artigo 509-A do regulamento Contudo, tal presunção é relativa E cabe ao contribuinte O anos da prova Da não ocorrência dos faturadores Que deflagram a exigência do ICMS Apurado por levantamento fiscal O recorrente alega falha na transmissão do SPED E que informou o incidente ao fisco Bem como ter enviado print de telas Inventário, arquivos, contabilização Afim de provar a inexistência de diferenças de estoque Sustenta a ofensa do artigo 142 do CTN E ao princípio da busca da verdade material Por acreditar que não houve o aprofundamento Na análise ou averiguação da sua escrituração Em que vez do recorrente Conteste a presunção relativa Que recai sobre o levantamento fiscal O fato é que a presunção Está legalmente prevista E não foi elidida As diferenças constantes do levantamento Estão demonstradas no registro de inventário Informação prestada pelo próprio recorrente De onde foram extraídas A posição de estoque inicial E a final de cada período Sendo utilizado para a entrada Os documentos fiscais de entrada De acordo com o livro O registro de entradas E para a saída Os documentos fiscais emitidos Pela autuada Que também se encontram registrados No livro de registro de saídas Ademais Constante contou A DTJ A ausência de registros De mercadorias Entradas suficientes Para as saídas declaradas Evidencia o recebimento De mercadorias desacompanhadas De documento fiscal O que pressupõe Que o ICMSST Devido por ocasião Da saída do fornecedor Não foi recolhido Portanto O recorrente não logrou sucesso Ao afastar a presunção relativa Ao primeiro de provas Em sentido contrário A luz do artigo 74 Para o terceiro da lei 6.374 de 89 Dos artigos 509 E 159A do implemento Não houve ofensão 142 E a princípio da busca Da verdade de material A decisão recorrida Também não merece reparo Em relação ao item 3 Que diz respeito A insuficiência Do registro de saídas Em relação às entradas E aos estoques Escriturados pela recorrente Motivo pelo qual Presumiu-se que ocorreram Vendas não aparatas Em documento fiscal O agente autuante Segregou as mercadorias Que tiveram Inconsistência apurada No levantamento fiscal Em relação às saídas Sujeitas à ST NCM Descrição disposta Na legislação Agrupando-as no item 3 Não houve lançamento De ICMS Que foram submetidas À retenção antecipada Mas apenas À aplicação de multa O recorrente Alega que não houve Aprofundamento Da análise Ou averiguação Da escrituração Da empresa E que a laborator Do alto Foi precipitada Não dando tempo Sequer De ser resolvida A solicitação Do contribuinte Ou esclarecidos Os pontos De tais divergências Sustenta que Pela análise Dos arquivos gerados Na empresa Não constam Os erros mencionados Pelo fisco E que apesar De ter havido Erro interno O lançamento É descabido Tal como ocorreu Com o veículo Prisma De código VN 10456 Sem razão Recorrente Além do livro Registro de inventário Foram considerados Documentos fiscais De entradas Documentos fiscais De saídas Tal qual Estabelece O artigo 509 Do regulamento Assim o pleito Recorrente Para que também Sejam analisados Os livros De registro De entradas E de saídas Não procede Pois nem todas As notas fiscais Emetidas E recebidas Foram escrituradas Especificamente Em relação ao exemplo Dado pelo recorrente Que é o do veículo Prisma O agente autuante Assim consignou Abro astas Em relação A mercadoria De código VN 10456 Foi verificada A entrada Conforme nota fiscal De número 2416773 Apontado No demonstrativo De folhas 3013 Porém Não foi encontrado Documento fiscal Para saída Sendo que Tanto o estoque Inicial e final Informados No livro Registro de inventário Foram zero Sendo assim O demonstrativo De folha 5823 Apresentou Divergência Na saída Do veículo Em uma unidade No período De fevereiro De 16 A dezembro De 16 Dessa forma Do resultado Da análise Da documentação Apresentada Pela autuada E exposta A notificação Não foi verificado O documento fiscal De saída Sendo assim Teve-se o entendimento Que não foram Trazidos elementos Que justificassem A nonavratura Na defesa Autuada Informa Que a nota fiscal De venda Do veículo Foi anexada Foi encontrada A nota fiscal De venda Com o código De mercadoria VN 10456 De folhas 10885 Porém Essa venda Ocorreu Em 10 de março De 2013 E o período Do levantamento Foi fevereiro De 2016 A dezembro De 2016 Foi observado ainda Na folha 10980 Em que a autuada Traça na sua defesa Uma relação Do livro Registro de inventário Que não possui Um estoque Na data De dezembro 31 de dezembro De 2016 A mercadoria De código VN 10456 Fecho aspas É importante Registrar Que o recorrente Foi notificado Nas folhas 25 E tem 1.7 A esclarecer As diferenças De entrada E saídas Em comparação Com o livro De inventário Porém Não apresentou Documentação Comprovatória Suficiente Para ilidir A acusação fiscal A insurgência Do recorrente Contra a multa De 15% Prevista No artigo 85 Inciso 11 Alineada Lei 63 74 89 Não procede Pois a sua Capitulação legal Específica Retrata 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 a conduta Infracional Praticada E por estar Prevista Em legislação Válida E eficaz Não há como Afastá-la Confira-se o teor Do dispositivo Aplicado E aí eu Transcrevo O dispositivo Consequentemente A multa Almejada Recorrente Prevista No artigo 85 Inciso 5 A linha P Da lei 6374 Não retrata A conduta Praticada Motivo Pelo qual É inaplicável Em relação Ao item 4 O recorrente Alega Que são Operações Sujeitas Ao ICMS ST CFOP 5405 E 6404 Motivo Pelo qual As notas De saídas Foram emitidas Sem destaque Do imposto Assim como Houve remessas Em bonificação CFOP 5910 Que não Estão sujeitas A tributação E que não Houve destaque Do ICMS Em relação As mercadorias Vedador Vela E filtro CFOP 6102 E que portanto A acusação Fiscal Não condiz Com a situação A decisão Recorrida Consignou Que a atuação Contemple apenas Os itens Que não São abrangidos Pela ST Por ausência Da acumulação Do NCM Com a descrição Da mercadoria Nos termos Da decisão Normativa CATE 12 De 2009 Apesar De o recorrente Alegar Que o demonstrativo Do físico É constituído Por mercadorias Sujeitas Ao ICMS ST Não indicou Quais seriam As mercadorias Submetidas Ao CET Do regime Tampou Indicou Residu Fundamento Legal E nem ao menos Indicou Quais seriam As notas Fiscais Dessas operações A título Exemplificativo Em contrapartida As folhas 11929 A 11930 O agente fiscal Esclareceu O que? Abra aspas Cabe destacar Que foram Objetos Da autuação Neste item Do auto Apenas mercadorias Conforme NCM Informados Dos documentos Fiscais Autuada Que não Estavam Abrangidas Na ST Consulta Na legislação Onde Não foi Verificada Indicação Das mercadorias Na sistemática Da substituição Tributária Como exemplo É citada As mercadorias Do NCM 8431 8097 Consulta Realizada Através De NCM Nos documentos Fiscais Que são Informados Por Autuada Que não Foi verificada Sua inclusão No artigo 313 O Parágrafo 1º Do RICMIS É possível Observar No refrito Parágrafo Que os NCM 8481 100 Item 45 8481.2 Item 46 8481 8382 Item 47 Que começam Com o número 8481 São os que Estão Enquadrados Na ST Destaca-se Que o artigo 213 O Se refere As operações Com autopeças Entende-se Ainda Que a Autuada Em sua Defesa Não indicou A legislação Onde as Mercadorias Estão Enquadradas Na ST Dessa forma Não havendo A ST Caso a legislação Não determine Outra hipótese Deve ser destacado ICMS Dessa forma Foi verificada Que as Mercadorias Apontadas Neste item Tiveram os documentos Fiscais emitidos Com operações Tributadas Como não Tributadas Ou isentas Operações Com erro Na aplicação Da líquida E operações Com erro Na definição Da base De cálculo Que carretou A lavratura Deste item Do auto de inflação Fecho aspas A indicação Dos documentos Fiscais De CFOP Relacionado Com a ST Não é o bastante Para testar Que as mercadorias São realmente Sujeitas A tal regime No que Tange As operações De remessas Em bonificação CFOP 5910 O recorrente Sustenta 9090 Aplicada Nos veículos Dos clientes E que o ICMS Correspondente É recolhido Com o ST E que a película É dada Em bonificação O que explicaria O fato Das notas Fiscais De saídas Terem sido emitidas Sem destaque Do imposto O recorrente Pleiteia a aplicação Da tese Fixada No tema 144 Do STJ Que diz o seguinte Os descontos Incondicionais Nas operações Mercantis Não se incluem Na base De cálculo Do ICMS E pleiteia A aplicação Da súmula 457 Do STJ Em que pese O preto Recorrente Esteja alinhado Com o entendimento De jurisprudencial Do STJ O artigo 24 para 1º Item 1 Da lei 6374 De 89 Adesão Normativa Carte 4 de 2000 Determina Que o valor Das mercadorias Dadas em bonificação Seja incluído Na base De cálculo Do imposto Registre Registre-se Registre-se por importante Que a maioria Das notas fiscais Que possuem O CFOP 5910 Referem-se A película De insufilme De folha 5825 5851 Que não está Sujeita ao ST E tais notas São emitidas Pelo recorrente Como saída Destinada a ele mesmo O que não Configura hipótese De desconto Incondicional De venda Ao consumidor Nos termos Na tentativa De afastar A exigência O recorrente Cita como exemplo A nota fiscal 124220 Sustenta que o documento Foi emitido Com destaque Do ICMS E que portanto A aposição fiscal De emissão De nota fiscal De operação Tributada Como isenta Ou não tributada Como se não tributada Fosse Não faz sentido Conforme consta Do lançamento As exigências Do item 4 Dizem respeito Ao imposto Não recolhido E as diferenças Apuradas em razão Dois pontos Um De operações Tributadas Mas que foram Tidas como Não tributadas Ou isentas Dois De operações Com erro Na aplicação Da alíquota E três De operações Com erro Na determinação De base de cal Logo A nota fiscal Número 124220 Em relação A nota fiscal 124220 O fisco Está exigindo Diferença De ICMS Posto que o Multante Desse placado Ficou aquém Do efetivamente Devido O recuente Que aduz Que a multa Aplicada Para as infrações Do item 4 É desproporcional E confiscatória E roga Pela aplicação Da multa moratória De 20% Alegando Que tal percentual Já foi Referendado Pelo Supremo Tribunal Federal E cita Precedentes Neste sentido Tais argumentos Buscam Afastar A aplicação Da legislação Sob A ligação De inconstitucionalidade Todavia Todavia Diante Da vedação Imposta Pelo artigo 28 Da lei 13457 2009 Não se pode Afastar A aplicação Da multa Prevista Na legislação Válida Vigente Casas Sem deixo De conhecer Do recurso Neste aspecto O item 5 Disse respeito A não Escrituração De notas Fiscais Entre janeiro De 16 A dezembro De 17 Em seu livro Registro De entradas O recorrente Contesta A acusação Fiscal Aligando A ausência De dever De escrituração No livro Pelos seguintes Motivos Serem atividades Alheias Ao ICMS Escrituração No ano Seguinte Por demora No recebimento Dos veículos Notas Fiscais Que são De saída De devoluções Porém Com CFOP 1411 A decisão Recorrida Acolheu em parte Os argumentos Do recorrente Determinou A exclusão Das notas Fiscais 509 888 Referente A serviço De informática E notas Fiscais 117 271 A 117 289 Que Referem Se De devolução Indicadas Nos itens 5.1 E 5.9 Do item 5 Do uso De infração Contudo As demais Notas Fiscais Que constam Do demonstrativo Devem sim Permanecer Pois isso Consiste em Aquisições De mercadorias De uso E consumo E cujos Documentos Não foram Escriturados O que Contraria O artigo 214 Do regulamento O recorrente Equivoca-se Ao sustentar Que o fisco Estaria exigindo Esse mês Em relação As operações Retratadas Nas notas Fiscais Listadas No demonstrativo Aplicação De multa Por não Escrituração Dos documentos Fiscais Não houve Exigência De ICMS Alega Que a não Escrituração De três Notas Fiscais Quais sejam 2285 131 2318 646 E 2741671 Emitidas Em janeiro De 16 Março De 16 E agosto De 17 Respectivamente Referência A aquisição De veículos Zero quilômetro É irrelevante Frente ao volume De operações De mesma natureza E cujos documentos Fiscais Foram escriturados Requer que o lançamento Seja anulado Por acreditar Que tal infração Não ensejou O não recolhimento ICMS Que foi recolhido Por ST As três notas Fiscais Não foram Escrituradas Nos livros Nos anos Respectivos Juntados Em folhas Não foram Escrituradas Nos livros Dos anos Respectivos Juntados Em folhas 4991 A 5822 Conforme relato Do auditor fiscal E independentemente De o ICMS Ter sido recolhido Por ST A não escrituração Do documento fiscal Por si só Constitui infração À legislação O item 6 Também se respeita A não escrituração De notas fiscais De entradas Porém Diferentemente Do que consta No item 5 Os documentos Deste item Referem-se Às operações Isentas Ou de não incidência Apenadas Comulta Com redução De 50% Nos termos Do artigo 527 Parágrafo Segundo Do regulamento O recorrente Contesta Ao demonstrativo Alegando ser genérico E que não Diferencia As notas fiscais De simples remessa Ou de compra Contudo Tais argumentos Não podem ser Apolhidos Na medida Em que A acusação Fiscal É de não Escrituração De documento Fiscal Consoante Determina O artigo 214 Do regulamento É obrigatória A escrituração De notas fiscais De entradas A qualquer título Como bem pontuou O julgador de piso Não se pode confundir O dever de escrituração De notas fiscais De entradas Com a contabilização De mercadorias Em controle De estoques A saber Abro aspas A escrituração De nota fiscal De entrada Com a natureza De remessa A conta e ordem De terceiro De produto Já escriturado Como entrada Por ter sido emitida Uma nota fiscal Simbólica De venda Do fabricante Não irá duplicar O estoque Os deveres Ajustes Para identificar A entrada ficta Da mercadoria Da entrada real Devem ser realizados Via correta Via correta Identificação Do CFAP Dessa forma Os documentos Listados As folhas 9245 9247 Não devem ser excluídos Da atuação Que versou Sobre falta De escrituração De documento No livro Fiscal De entradas Fecho aspas Também Também não procede O argumento Segundo o qual As notas fiscais Tidas Como não escrituradas Se referem A serviços Tributados Pelo ISS A nota fiscal 1298-168 Trazida em recurso Como exemplo Da GM Para o recorrente O recorrente Não escriturou A cita da nota fiscal No livro Registro de entradas Conforme prevê A legislação Não se trata De não escrituração De documentos fiscais De competência Do ISS Assim As notas fiscais Indicadas No demonstrativo Foram emitidas Pelos fornecedores Ou fabricantes De veículos Os quais Remeteram mercadorias Ao recorrente E nos termos Do artigo 214 Do regulamento Tais documentos Deveriam ter sido Escriturados As operações De troca De peças De veículos Em garantia Nas quais A montadora Arca Com os custos Da substituição Reparo Da peça São regidas Pelo procedimento Previsto No anexo 12 Do regulamento Sem que a escrituração Dos documentos Seja dispensada Os dispositivos Do anexo 12 Do regulamento Determinam A emissão De nota fiscal De entrada Do produto Com defeito Sem crédito Sua saída Ao fabricante Com valor De 10% Da peça nova E sem destaque Do ICM E emissão De nota fiscal De saída Da peça nova Ao consumidor final Mantendo a documentação Para posterior Ressarcimento Junto ao fabricante Todos esses documentos Devem ser devidamente Escriturados Nos livros fiscais Correspondentes O anexo 12 Do regulamento É a legislação Específica Que rege A situação Do recorrente Que é uma Concessionária De veículos Motivo pelo qual A resposta A consulta Tributária De número 17 210 De 2018 Formulada Por empresa Cua atividade Principal É a manutenção E reparação De máquinas Motrizes Não elétricas É inaplicável O presente caso Ante a inconteste Ocorrência Da conduta Infracional Não há que se falar Em abusividade Ou desproporcionalidade Da multa Que já foi aplicada Com redução De 50% Nos termos Do artigo 527 Parágrafo 2º Do regulamento O item 7 Refere-se A emissão De documentos fiscais Com a indicação De CFAP Incorreto As incorreções Autuadas Foram em relação Às operações Escrituradas Com CFAP 5949 Outra saída De mercadorias Ou prestação De serviços Não especificada Ao invés Do CFAP 5927 Lançamento Efetuado A título De baixa De estoque Decorrente Da perda Roubo Deterioração E como CFAP CFAP 5917 Revesse De mercadoria Em conseguindo Essa mercantil Industrial Ao invés Do CFAP 5918 Do que é De devolução De mercadoria Recebida Em conseguindo Essa mercantil Industrial Em sua defesa O recorrente Alega Que seguiu A risca As orientações Da GM Sustenta Que recebeu Os veículos Usados Para revenda Em regime De consignação E que no estado De São Paulo Está estabelecido Base de cálculo Reduzida de 90% Diz que recebe De terceiros Os veículos Usados Para futura Comercialização E que caso A operação De venda Não se realize Devolve A mercadoria Ao consignante Sem pagar Ou receber Qualquer vantagem Alega ainda Que não há Qualquer tributo A recolher Que o fisco Apenas aponta A indicação Incorreta Do CFAP 5917 Para 5918 Desrespeitando Ativo 142 CTN Porque não houve Sequer a correta Apuração Da base de cálculo Para efeito A aplicação Da multa Não vislumbra Ofensa 142 CTN O CFAP É informação Obrigatória Tanto no documento Fiscal Emitido por Contribuinte Inciso 1 A linha J Como nos livros Fiscais De entradas E saídas Conforme disposições Dos artigos 214 Parágrafo 3 Item 5 A linha B Exo 15 Parágrafo 3 Item 3 A linha B Todos do regulamento Condição antivém Pontuado Para a dação Recorrida O CFAP Genérico De saída Deve ser utilizado Em casos excepcionais Sem previsão Na legislação As operações Consignadas Eram de baixa De estoque Por perda De deterioração No roubo E a código Específico Para identificar Essas operações Que é o 5927 Nos termos Dos artigos 125 Inciso 6 A linha A E se intervém Concomitantemente Ao 125 Parágrafo 8 E tem 1 A linha A Do regulamento A indevida Alteração Do CFAP De devolução 5918 Para o CFAP De remessa 5917 Acarretou danos A correta Identificação Das operações Sobretudo A luz Do artigo 4 Inciso 4 Do regulamento Já que a devolução De mercadoria Anula todos os efeitos Da operação anterior O erro Na identificação Das operações De devolução Como sendo de remessa Inviabiliza A correspondência Obrigatória Com as operações De entrada De mercadorias A base de cálculo Da multa É o valor Da operação Independentemente Do imposto Eventualmente devido De modo que A redução Da base de cálculo Do imposto Não influencia No valor Das operações De ser cancelada 4991 A 4822 O que demonstra O farto O suficiente Conjunto probatório Para comprovar A infração Registrada No 98 O motivo Pelo qual A decisão Recorrida Não merece Repare Deixo de conhecer Do recurso Em relação Aos argumentos De desproporcionalidade Da multa E de ofensa Capacidade Contributiva Ante a vedação Legal Continuando Artigo 28 Da lei 3457 2009 Nos termos Artigo 25 Da lei 3457 2009 A perícia Não é um direito Assegurado Ou recorrente Trata-se De uma prerrogativa Do órgão de julgamento Que a seu critério Pode determinar Que seja executada Uma dirigência O recorrente Desde logo Poderia ter contratado Um profissional Para executar A perícia técnica Requerida Mas não o fez Assim entendo Que o pedido Para tal providência Não merece acolhimento Em face do exposto Conheço do recurso De ofício E nego-lhe provimento Conheço parcialmente Do recurso ordinário Dou-lhe parcial provimento Apenas para que os juros Sejam aplicados Nos termos da súmula 10 Revisada Deixe meu voto Presidente Muito bem Obrigada Doutora Raquel Em voto Bastante extenso Cansativo Que com certeza Ela teve muito trabalho Para Para Produzi-lo Então Por esse motivo Também Eu a parabenizo Porque ela conseguiu Sintetizar muito bem No voto Toda A questão colocada Aí no processo Muito bem Que processo Tem discussão Se não há Nenhuma intervenção Eu peço Então Aos senhores Que Confirmem a presença Para verificação Do quórum de votação Em votação Em votação Muito bem Então Por unanimidade Foi negado No processo Da J De unir Veículos Limitada Foi negado Provimento Ao recurso De ofício E dado Parcial Provimento Ao recurso De ordinário Apenas Para Limitar Os juros De mora A taxa Selic Nós temos O voto Da relatora Continuando Então Com a sessão Só um minuto Vamos analisar O último processo Da pauta Que é O processo 41 43 018 Trata-se De um recurso De ordinário Interposto Pela Eco Indústria Comércio De artefatos Estampados De metais Limitada Eu sou O relator Desse processo Não há pedido De sentença Oral Então Passarei Diretamente Aqui Ao voto São Três Acusações Nesse Alto De inflação No item 1 Acusação É de deixar De pagar O CNS No período De janeiro De 2018 A dezembro De 2019 Por ter emitido As notas Cais eletrônicas Relacionadas No demonstrativo 1 Referente a Operações Tributadas Como isentas Conforme se Comprova Pelas Cópias Dos documentos Juntadas Trata-se De operações De remessa De vasilhema Sacaria No CFOP 5920 Sem posterior Retorno No item 2 Ela é acusada De deixar De pagar O CNS No mês De junho De 2018 Por não Por não Haverem Escriturado Regularmente Em sua EFD Registro De saída As notas Fiscais Eletrônicas De sua Emissão Relacionadas No demonstrativo 2 Anexo Relativa A operações Tributadas Conforme se Comprova Pela cópia Dos documentos Juntados E por fim No item 3 Ela é acusada De acreditar Se indevidamente No ICMS Em março De 2018 Nas datas E valores Fiscados No demonstrativo 3 Anexo Decorrente Da escrituração Dos documentos Fiscais Nele Referenciados Relativamente A entrada De mercadoria No estabelecimento E que não Atende As condições Previstas No item 3 Do parágrafo 1º Artigo 59 Do RICMIS Conforme se Comprova Pelas cópias De documentos Juntados Trata-se De documentos Com a missão Atribuída A Lujan Serviços De apoio Administrativo Limitada Cuja inscrição Foi declarada Nula Em seus documentos Inidôneos Por simulação De existência Do estabelecimento Ou da empresa Conforme O procedimento Da iniciativa De constatação De nulidade De inscrição Muito bem Há várias Preliminares Aqui De nulidade Então vou passar A leitura Do voto Que está disponível Para os senhores Acompanhados Afasto Preliminamente A ligação De nulidade Da decisão Recorrida Por indeferir A juntada Posterior De prova Documental Que é Determinação De diligências Violando Artigo 5º 55 Da Constituição Federal O pedido De diligência Foi indeferido Por se mostrar Desnecessária No julgamento Da deputação Inicial Como detalhadamente Detalhadamente Exposto No parágrafo 25 Da referida Decisão Na dicção Do artigo 25 Da lei 456 2009 A diligência Se apresenta Se apresenta Como uma prerrogativa Do órgão De julgamento Para saneamento Do processo Ou elucidação De dúvidas Que porventura Tenha sobre A matéria De fato Tratada Nos autos Não se configura Como direito Disponível As partes Mas um instrumento Destinado Ao julgador Para trazer Aos altos Elementos Que julgar Fundamentais Para formar Sua convicção Sobre o caso Também Em relação A juntada Posterior De documentos Não assiste Razão A recorrente Em sua Alegação De nulidade Corretamente O julgador Acó Delineou No parágrafo 48 De sua decisão Os parâmetros Legais Para juntadas De provas No processo De iniciativa Tributário Paulista Em estrito A obediência Ao princípio constitucional Da ampla defesa Nossa constituição Este artigo 5º Inciso 55 Garante A ampla defesa Dos litigantes Em processo judicial Ao administrativo E aí eu abro aspas Com os meios E recursos A ela inerentes A lei 13.457 De 2009 Que rege O pacto Paulista Estabeleceu Os meios E momentos De produção De provas Qualquer ato Que afronte Essas disposições Legais Não é inerente A defesa Não existe Ampla defesa Ao arrepio Da lei E essa Categoricamente Impede A juntada Exemporânea De provas Ao processo Administrativo Sem a verificação Das situações Que ela mesma Excepciona De acordo Com o artigo 19 Da nossa lei Ademais Embora tenha Se manifestado Contrariamente A futura Juntada De documentos O julgador Admitiu E analisou Os documentos Então juntados Embora Farando prazo Legal Os documentos De folhas 484 A 506 Foram Trazidos Aos altos Após O decurso Do prazo Para impugnação Do Ainho Afasto Também A alegação De unidade Do Ainho Aerodial Por suposta A falta De prova De provas As inflações Neles Narradas No tocante Ao item 1 Da inicial Ao contrário Do que afirmado Pela recorrente Não cabia Ao físico Provar A ausência Do retorno Das mercadorias Vasiliano De sacarias Era dela A obrigação De comprovar Esse retorno Pois foi ela Que aplicou As suas operações A regra De isenção Condicionada A tal retorno O agente Autuante Identificou Na escrituração Fiscal Da autuada Operações De remessa De vasilhanes Ou sacaria CFAP 5920 Mas não encontrou Os respectivos Lançamentos De retorno Sobre o CFAP 1921 E a notificou E relatificou A apresentar Justificativa legal Para o não retorno Das mercadorias Em questão Apresentando Se for o caso Documentos probatórios Diante Da omissão Da recorrente Em comprovar O retorno Das mercadorias Corretamente O físico Afastou A regra Exentiva E exigiu Imposto Incidente Nas operações As notificações De número Tal E tal São provas Suficientes De infração Deixa eu usar Só o modão Deixa eu usar Continuando A acusação Do item 2 Restou comprovada Com a juntada Das notas fiscais Emitidas Pela autuada E os registros fiscais Dos documentos De saída De sua FD Onde não se encontra A escrituração Daquelas Também Em relação A acusação Fiscal Do item 3 A exordial Como veremos Adiante O físico Comprovou A imidoneidade Dos documentos Fiscais Que suportam Os créditos Tomados Pela autuada Documentos Fiscais Emitidos Contribuindo São ináveis Para transferir Créditos De CMS Assim Como no caso Anterior O físico Notificou E renotificou A autuada A demonstrar Regularidade Das operações Forrestais Mas essa Se omitiu Em fazê-lo Assim Todas as As operações Fiscais Estaram Plenamente Comprovadas O que afasta Qualquer peixa De nulidade Do auto Difração Afasta Por fim A ligação De nulidade Do AIM Por suposta Ilegalidade Na atualização Da base De cálculo Das multas Nele Combinadas Este Egrés Tribunal Pacificou O entendimento De que É legítima A atualização Do valor Básico Da multa Nos termos Do parágrafo 9º Do artigo 85 Da lei 6374 De 89 E sobre Esse tema Editou A súmula 13 De 2018 De caráter Vinculante Nesse processo Nos termos Do artigo 52 Capto Da lei 13 457 Afastadas Pois inexistentes As nulidades Arguidas Pela recorrente Passa A análise Do mérito Das aculações Fiscais A primeira Inflação A primeira Inflação Narrada Na festa Inaugural Se refere A saída De vasilhames Ou sacarias CFOP 5920 Para a empresa EBF Vaz Indústria de Comércio Limitada Nas quais Foi aplicada A isenção Prevista No artigo 82 Do anexo 1 Do RICNES O Fisco Cobra o ICMS Devido Nessas operações Porque a autoda Não comprovou O retorno Das mercadorias A seu estabelecimento Como exigido Pelo inciso 1 Daquele artigo A recorrente Por sua vez Afirma Que essas Retornaram Sem a emissão De novo Do documento Fiscal Como le autoriza O artigo 131 Do RICNES Tem razão Fisco Ao exigir O pagamento De imposto Incidente A essas operações A isenção Do CMS A saída De vasilhanos Ou sacarias Está condicionada Ao seu retorno Ao estabelecimento Remetente Ou a outro Do mesmo titular Em condições De reutilização Como dito Acima Ao identificar Essas saídas Na escrita fiscal Da autuada Sem encontrar Os respectivos Lançamentos De retorno Seria no CESC 1921 A autoridade fiscal A notificou E renotificou A fornecer Documentos Comprobatórios Do retorno Ou justificar A ausência Dos mesmos Ela quedou Sinete Ignorando A notificação Fiscal Em seu recurso Em vez De trazer Documentos Que comprovassem O retorno Das mercadorias Apenas afirma Que esse retorno Estariam registrados Nos vestes Das danfes De remessa Das mesmas Abortando Comproveste Inexistente Nesses autos Sobre tal possibilidade Não importa Se emitido O novo documento Fiscal Ou aproveitando O documento Emitido Na remessa Da mercadoria Para a IDF VAS Era obrigação Da autuada Comprovar Seu retorno Não apresentou Documentos Comprobatórios A fiscalização Quando notificada Nem os trouxe Aos autos Apenas Pleitei A realização De inteligência Afim de verificar Em sua contabilidade Se houve ou não Esse retorno Indefiro Esse pleito Pois se entendesse Possível Essa comprovação Deveria ter trazido Tais documentos Comprobatórios No momento previsto No artigo 19 Da lei 13.457 Ou no mínimo Tê-los providenciados No curso Processo administrativo Justificando Sua intempestividade Apenas Protesta Repetidamente Pela concessão De prazos Para juntada Posterior Numa manobra Claramente Protelatória Pois já teve Um ano e meio Desde a primeira Notificação Para providenciar Tais documentos Mas manteve-se Inerte Por esse motivo Indefiro O tal pedido É direito Do autuado Trazer aos autos As provas Que terem necessárias Para sua defesa Desde que o faça No prazo Estabelecido No artigo 19 Da lei 13.457 No caso presente Esse direito Foi garantido E plenamente exercito Pela autuada Que juntou Os documentos Que quis Quando da impugnação E mesmo depois dela Se julgasse Tais documentos Imprescindíveis Para sua defesa Deveria ter Trazido aos autos Não o fez E não cabe a este órgão E já são tributadas normalmente Por outro lado Se o retorno Tivesse sido comprovado A saída estaria Obergada pela isenção E nenhum imposto Seria cobrado Nem uma única vez Bom, então, senhores Com relação ao item 1 A matéria colocada É essa, né Foram As tetras fotos Deu a matéria Foram cestos E Enviados Para essa outra Empresa Que Departamento Tem empresas Do mesmo grupo Embora o CNPJ A raiz Não seja o mesmo Mas tem uma empresa Do mesmo grupo O fato é que Ela não comprovou Esse retorno Foram notificadas Renotificadas A fazê-lo Não trouxe nada Aos autos E abriu aí Uma discussão Irrelevante Aqui no caso Seria relevante Se a prova dela Fosse nesse sentido Mas Como ela não faz Essa prova Torna-se relevante Que ela coloca A questão Ah, não Mas O que aconteceu É que eu não Emiti uma outra nota Não emiti uma outra nota Para o retorno Então O que não é Embora Não tenha emitido Eu teria que registrar Esse retorno Com a nota Que foi Não se trata Da questão aqui A autuação Não é porque Ela utilizou a nota Que de fato O artigo 71 Do rito Permite Então essa não é A questão dos autos A questão é A comprovação do retorno Que ela não faz Ela só fica Apleiteando Por tempo Para trazer Ou seja Ela teve um ano e meio Para trazer esse documento E não trouxe Aos autos Então E aí Uma vez não comprovado Esse retorno Desse material Ela coloca Uma outra questão Que também não tem a nada Já que é assim Então Deve ser tributado Só uma vez Se for tributado Só uma vez Que Que supostamente Ela teria enviado E retornado Ou seja Não tem sentido Esse fundamento Porque a questão É que ela não Comprovou o retorno Então eu não tenho Eu não sei Se ela tem 10 cestos Que ela mandou E voltou 20 vezes Ou se ela tem 200 cestos Que ela mandou Todos eles Então Isso não está Claro nos autos E o fato É que se ela Tivesse comprovado O retorno Que aí Só poderia A partir Dessa premissa Se ela tivesse Comprovado o retorno Mas se ela tivesse Comprovado o retorno Nada teria sido tributado Nem ainda Nem o retorno Então com relação Ao item 1 É a maneira Como eu analisei A matéria No item 2 Que é autorada Acusada De deixar De escriturar 4 notos fiscais De saída E assim Não recolheram O ICMS Incidente Sobre essas Operações Então aqui Ela Não há Não há discussão Sobre o fato Ela fala Que de fato Por um lapso Não foram Descrituradas Essas operações Ela fala Mas isso Não causou O que eu fiz Porque eu tinha Salto credor No período E aí Começa a discussão Que eu vou Analisar Adiante Então continuando A recorrente Admite que Por um lapso Não estruturou As referidas As notas fiscais De saída Mas que não gerou Nenhum prejuízo Ao estado Pois tinha Salto credor No período É irrelevante Na presente análise O argumento De ausência De prejuízo Ao horário A legislação Do ICMS Não elegeu O eventual Prejuízo ao horário Como critério jurídico Para caracterizar Em fração A legislação Do imposto A única exigência É ofensa A lei A conduta Adaltoada Causou dano A ordem jurídica Em pontos A necessidade Da sanção Também não tem Nenhuma relevância Para a solução Da presente LIDE O fato De a autuada Apresentar Saldo credor No período Considerado Na autuação Pois está comprovado Nesses autos Que ela não Escriturou Nautos fiscais De operações De operações De operações Tributadas Que promoveu Deixando De pagar ICMS Nelas Incidente E a lei Determina Que esse Seja exigido Por meio Do autodifração Ademais A existência De saldo credor Não tem O condão De infirmar A acusação fiscal Solidamente Comprovada Nos autos Consoante A justificação Pacífica Da Câmara Superior Desse exigido Tribunal Administrativo E aqui Eu transcrevo Então Uma Emenda De uma decisão Da Câmara Superior Que analisa Muito bem Essa questão Que o senhor Também já conhece Essa decisão E continuo De acordo Com o disposto No arquivo 565 Inciso 1 A linha C Do RICMIS A lei De ação Do ICMS Só deu relevância A existência De saldo credor Para afastar A imposição De juros de mora Como já feito Pela gente fiscal Pela gente autuante Para os meses Em que Descontados Os créditos Indevidos O saldo Se manteve Credor Também Não é possível Por meio Do AIM Promover A compensação Dos débitos E ele exigidos Com os créditos Que a autuada Detém A apuração Do imposto Ao final De cada período Base A obrigação Do contribuinte Nos termos Do artigo 49 Da lei 63 74 89 Vedificada Qualquer irregularidade Irregularidade Nessa apuração Cabe ao fisco Lançar de ofício O montante Legalmente Devido O que ele faz Por meio Do auto De inflação Ademais A espituração fiscal É uma obrigação Imposta ao contribuinte Sendo vendada ao fisco É promovê-la de ofício Exceto nos casos Previdos sem lei Não há Que se falarem Erro de capitulação Da inflação Que ele vem Com dois documentos Que o fisco Deveria ter Feito a apuração Apenas Do débito Concreto Que ele teria E ele fala Olha aqui Na verdade Não houve falta De imposto Que eu tinha saldo O credor O máximo Que poderia ser dito É que houve Irregularidade Na descrituração Do documento fiscal Então agora Eu abordo Esse ponto É que fala Que não há De falar em erro De capitulação Da inflação Ao deixar De escriturar Os documentos Fiscais De sua emissão A autuada Não levou Os créditos A ele Relativos A compensação E assim Não houve O pagamento Dos mesmos Não se trata De mero Descumprimento De obrigação Assessórica Como argumenta Recorrente A inflação Comprovada Nos autos Como visto É de falta De pagamento Do imposto Restando perfeito A autuação Fiscal Inaplicável Ao caso Em análise Eu disposto Antigo Que ele Feteado do RICMES Pois a inflação Se refere exatamente A falta De pagamento De imposto Situação Impeditiva Da relevação Ou redução Da multa Nos termos Do capto Desses artigos Então Concluindo Esse item 2 Ele vem Com essa Argumentação Que como não Houve falta De imposto Há erro De capitulação E há possibilidade De relevação Da multa Então Eu abordo Dessa maneira Que na verdade Não houve pagamento Que o pagamento Se dá Nas suas duas Modalidades Ou com recolhimento Ou com a compensação Como ele não registrou Ele não levou a compensação Então Desses valores Não houve pagamento Em nenhuma Das suas duas Modalidades Nem de recolhimento De imposto E menos ainda De Pela compensação E passando Então O último item Que é o item Relativo A documentação Inidão Quanto ao item 3 Do autodifação A controvérsia Posta Nesses autos Se resolve Pelo exame Do conjunto Probatório Nele Produzido As diligências Realizadas Pelo físico As florestais Comprovam Que a empresa Lujam Serviço de Apoio Administrativo Limitada Simulou A existência De estabelecimento Para o qual Obteve Estão Estadual Tendo desocupado Em 23 De 10 De 2015 O imóvel É declarado Como sede De estabelecimento Diante Da comprovada Simulação De existência De estabelecimento O físico Caçou Sua inscrição A partir de 23 De 10 De 2015 E declarou Inidônios Todos os documentos Fiscais Atribuídos A ela A partir Dessa data Dessa forma Não resta Nenhuma dúvida De que as operações Aqui em discussão Não foram realizadas Com a suposta Vendedora Retrocitada Pois essa Já não estava Mais em operação Ao tempo Das operações Aqui discutidas Esse fato Por si só É suficiente Para a glosa Dos créditos Tomados Com base Nas notas fiscais Comprovadamente Inidônios No entanto Devemos buscar Nos altos Elementos Que demonstram A legada Boa-fé Da autuada Já que a colenda Câmara Superior De segredo Tribunal Em consonância Com o quanto Decidido Pelo STJ No RESP Tem entendido Que se comprovada Realização Do negócio Jurídico Com o vendedor Irregular Ele é suficiente Para legitimar O acreditamento Cabe ao autuado Comprovar Efetiva Realização Do negócio Jurídico Com o emitente Dos documentos Fiscais Inidôneos A entrada Das mercadorias Em seu estabelecimento Em data Antebiura A declaração Inidoneidade Do vendedor O pagamento Das mesmas E a verificação Da regularidade Fiscal Diferencedora A época Das operações Constituídas As provas De que as operações Não se realizaram Como informadas Pelo recorrente Caberia a ela Contestá-la Trazendo aos autos Provas outras Até confrontá-las Ela juntou A os autos Das folhas Tais Prints E registros Das notas fiscais Cópias De comprovantes De pagamentos De títulos E uma consulta Ao CNPJ Com os quais Tenta comprovar A regularidade E o pagamento Das operações Em tela Embora A irregularidade Do suposto Fornecedor De autuado Só tenha sido Constatado Pelo físico Após o início Das operações Que ela disse Ter realizado Não trouxe A os autos Nenhum Elemento Que indique Ter tomado Precauções Minas Para se assegurar Da regularidade Fiscal Do seu suposto Fornecedor Antes das operações Provenciais Não realizou Naquele tempo Consulta Ao CNPJ Nem trouxe Nenhum Outro Documento Que na prática Comercial Se exige De seus parceiros Tais como Contrato social Certidão Do CNPJ Referências bancárias Etc Embora A irregularidade Do suposto Fornecedor De autuado Só tenha sido Constatado Pelo físico É É Só que não Quer que eu Além disso Estão ausentes Documentos que demonstram As tratativas Travadas Entre as partes Na negociação Com troca de e-mail Contratos Etc Aponto que a recorrente Apresentou A Folha 506 Uma ficha Com informações Sobre a sua Suposta fornecedora Datada de 23 de fevereiro De 2021 Obtida em alguns Sites da internet Essa ficha Que é recorrente De ser uma Consulta ao CNPJ Da Lujan Além de não ser Contemporânea As operações Não tem nenhum Valor legal Pois não foi Emitida pela Secretaria Pela Receita Federal Ela fez uma Consulta Nesses sites Da CNPJ.com Na internet E E juntou lá Os autos Então Ou seja Não atendeu O requisito Porque além de Pequeno É coisa de site Não tem Não tem Valor probatório Algum Ó Já cuide aqui Que E etc Continuando Também os registros Das notas fiscais As folhas Ah só Continuando aqui Então ele Ele trouxe De um site Qualquer aí Possivelmente Porque se ele Fizesse a busca No site Da Receita Também na Receita Já estaria baixada A inscrição Dessa Lujan Tanto que eu Entrei no mesmo site Que ele havia Feito essa consulta Fiz uma nova consulta E mesmo nesse site Já está como inapta O CNPJ Da Lujan Continuando Também os registros Das notas fiscais As folhas Tais São inúteis Para a comprovação Da realização Das operações São inúteis Para a comprovação Da realização Das operações Pois se trata De registros Unilaterais De contribuintes Baseados Em documentos Comprovadamente Inidôneos Notas fiscais Que Consoante Para o único Do artigo 145 Do RICMES Fazem prova Apenas em favor Do Fisco Ademais Ao aceitar Os documentos fiscais Sem as informações Completas Relativas Ao transportes Efetivamente Contribuiu Para ocultar O real fornecedor E das mercadorias Impedindo o Fisco De rastrear Sua origem E exigir O CMS Desse dos reais Vendedores Nem mesmo O pagamento Das operações Pode ser comprovado Pelos documentos Apresentados As folhas tais Em primeiro lugar Esses comprovantes Totalizam apenas R$ 5.100 Quantia ínfima Para pagar As supostas Aquisições No valor De quase R$ 38.000 Além disso O único elemento Que os relaciona Às suposta Fornecedora É sua indicação Como favorecida Nesses documentos Mas essa informação É preenchida Unilateralmente Pelo usuário Do sistema SISPAG Sem qualquer Comprovação De terceira Terceiro E não é submetida A análise De consistência Esses documentos Comprovam apenas O pagamento De um título Mas não se sabe A quem Pois a autuada Não trouxe Os boletos Bancários Que permitiriam Identificar o real Favorecido Dos pagamentos Efetuados Assim Não há um único Documento Dos autos Que comprove O pagamento A empresa Supostamente Vendedora A prova De pagamentos Das operações A suposta Vendedora Fundamental Em processo De acreditamento Sentado Em documentos Em idômitos Não foi produzida Para a autuada Concluindo Não encontram os autos Elementos Que caracterizam A legada Boa-fé Da recorrente Na esteira Da jurisprudência De acolhendo A Câmara Superior Desse Regresso Tribunal É Só Como são esses Comprovantes de pagamento São lá uns Comprovantes Comprovantes de pagamento De título Na verdade Então Lá vem o número Do título Ela não traz A gente não sabe Que boletos São esses Ela não traz Esses boletos Os boletos Que foram pagos E Particularmente Nesse caso Aqui Ele nem tomou Cuidado De Quando preencheu O sistema Que ele colocou Lujan Como Beneficiário E tal Nem mesmo O CNPJ Que o CNPJ A possibilidade De alguma Consistência E tal Ele colocou O CNPJ A 0 0 0 0 Só demonstra Que nem mesmo Do CNPJ É feita A consistência Pelo sistema Continuando Então Nesse item 3 Eu não vou ler O resto do voto Porque eu repito Algumas coisas Que vocês já conhecem Ele coloca A questão Do princípio Da não De violação Do princípio Da não Cumulatividade Eu coloco Que não houve Cobrança Na operação anterior Então não há Nenhum crédito A ser tomado Ele coloca A questão Também Do Que ele agiu De boa fé Que é a obrigação Do fisco A fiscalização Eu coloco Que não A obrigação De fiscalização Não é do fisco A lei coloca Não é só do fisco A lei coloca Essa obrigação Contribuinte Artigo 22 Da lei 22A Da 6374 Também a questão De que o ato De cassação Foi posterior Às operações Eu coloco O entendimento E A questão Também Que ela não pode Ser responsabilidade Por atos De seus fornecedores Eu coloco Também coloco Que não Que o ato Que a atuação É por uma conduta Própria De escriturar Cretos ilegítimos Que foi ela Que fez isso Não foi O seu fornecedor E Eu faço Então a alegação Também De caráter confiscatório Da multa Os argumentos Já conhecem Concluindo Então Em conclusão Conheço Recurso ordinário E aí Lhe nego Provimento Bom senhores Este é O meu voto Que eu coloco Para a apreciação De senhores Deixe aqui Registrar Então o processo Em discussão Se há algum questionamento Alguma observação Algum pedido de vista Algo Bom Se não é então Nenhuma manifestação Eu peço Então Aos senhores Que Confirmem a presença Para verificação Do quórum De votação Em votação Muito bem Então Por unanimidade Foi negado Provimento Ao recurso ordinário Apresentado Pela Eco Indústria Comércio Artefatos Estampados Metais Limitada Eu Com isso Nós Concluímos A pauta De hoje Agradeço Então A participação Dos juízes Da câmara Doutor Pedro Para a representação Fiscal E dou então Por encerrada A sessão De julgamento Da quinta Câmara Jogadora Do Tite Sessão Dia 26 De outubro De 2022 Peço Então Aos Aldo Que interrompa A gravação Acho que Não sei se Oswaldo Você nos ouve Deixa eu mandar Aqui uma Sim Oswaldo Você pode então Tentar uma gravação Já terminamos Tentar uma gravação Tentar uma gravação Tentar uma gravação Já que ele está Com dificuldade Vejando Tentar uma gravação Da Obrigado.